só a equipe aí da BMC, feliz de estar aqui novamente e vamos lá, que papéis que o pessoal quer ver hoje? Vamos dar uma olhada aí, a bolsa já meio, já entrando meio nervosa nesse começo do ano, né? Exatamente, ontem né, uma expectativa começou bem, de repente virou, perdemos os 104 mil pontos, eu queria começar com o Ibovespa para a gente dar uma olhadinha, vamos lá. A bolsa ontem, olha aqui o candle de ontem, né? A gente teve aí, a bolsa abriu aqui, ela chegou a dar uma máxima pertinho dos 106 mil pontos, namorou os 106 mil pontos, estava todo mundo animado, ela acabou voltando e perdendo espaço, tivemos dois fatos aí, né? Um deles foi uma declaração infeliz do Ricardo Barros, dizendo que o teto de gastos tem que ser revisto e também aquele boato de que o Lula estaria chamando o Guido Mantega, o Pós-Itália, para ser ministro, para ser seu assessor econômico durante a campanha, né? O que deu calafrios aí na moçada, a moçada relembrou a nova matriz econômica e ficou meio apavorada. E hoje também não estamos muito bem, mas parece que estamos aqui respeitando o limite inferior da banda de Bollinger, vamos ver como é que vai proceder o dia, né? O futuro nos Estados Unidos está abrindo em alta, né? Então a gente pode ter aí a bolsa respeitando esse ponto. A gente vê aqui que ela manteve um... Por enquanto vem mantendo aqui esse limite em torno dos 104 mil pontos, só que vemos que ela tem aqui um suporte imediato aqui nos 100 mil e 800 para buscar ainda, mas eu acho que ela vai bater aqui no limite da banda de Bollinger e dar uma voltadinha, porque ela está bem abaixo aqui das médias móveis, então acho que a gente tem um espaço. E se ela superar aqui esse suporte aqui nos 108 mil, digamos que ela marca um fundo aqui, já tinha marcado um fundo aqui nos 100 mil, 100 mil e 800, se ela marcar um fundo aqui ela pode voltar a subir aqui para algo em torno de 110 mil. Ela pode ter feito uma recuperação e voltar para uma tendência de alta. Mas você vê que ela está alguns pregões caindo lentamente, né? Ela teve uma queda grande aqui no dia 20, aí parou nessa semana entre Natal e Ano Novo. A gente não pode considerar muito porque os volumes são muito baixos, né? Eu acho que daqui para frente ela vai mostrar a sua real tendência. Maravilha, Marô. Mas por enquanto a... Pode falar. Perdão. Pode concluir. Só um fato aqui interessante. Ela parece, ela vinha numa tendência de baixa desde julho, com fundos descendentes, aí ela subiu um pouquinho. Se ela não marcar um fundo menor aqui que os 100 mil, pode significar que ela interrompeu essa linha de tendência de baixa que vinha desde julho do ano passado. Maravilha. 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 Maravilha.